Se você já trabalhou com Laravel alguma vez na vida, você sabe que tem a opção de trabalhar com dois campos, o Created At e o Updated At. O que isso significa? Significa que quando você cadastrar alguma coisa no banco de dados, nesse Created At e no Updated At, eles vão aparecer a mesma data. Mas quando eu atualizar esse registro, o que vai acontecer? O único campo que vai ser atualizado vai ser o Updated At. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui Desk Users, você vai ver que tem aqui o Created At, com o valor Default, o valor padrão, é o Current Timestamp. Agora eu vou cadastrar mais um campo, mais uma coluna, nessa tabela Usuários. Então vai ser Alter Table Users, opa, Alter Table, deu espaço demais, Users, Add Column, eu vou adicionar uma coluna, vai ser Updated At. Esse Updated At eu vou colocar aqui, ele pode aceitar nulo, ele vai ser um Timestamp, isso é óbvio. Vai ser por Default, o Current Timestamp. E agora tem uma outra configuração que é muito importante para você trabalhar com esse Updated At, para ele alterar a data, caso algum registro nessa tabela, Users, ela for alterada. E eu vou colocar On, Update, no caso, ao atualizar, vai ser o que? Vai ser o Current Timestamp. Legal, mandar executar, apareceu aqui um erro, perto de onde? Perto aqui de NULL, então vamos dar uma olhada, perto aqui de NULL, Alter Table Users, Add Column, Updated At, ah tá, tem que ser primeiro o Timestamp, o tipo, e depois falar que ele pode aceitar nulo. Então, de novo, executar, não apareceu nenhum problema, agora vai ser Desk Users. Desk Users, perfeito, tá aqui. O Extra, apareceu aqui, On, Update, Current Timestamp, perfeito. Agora vamos fazer um teste, eu vou cadastrar um usuário, vou dar um Ctrl Z até aparecer aquele Insert, que eu sei que tá bem perto aqui. Ctrl Z de novo, tá aqui. Eu vou cadastrar aqui o Joãozinho, Joãozinho, vai ser o Joãozinho Pedro, Joãozinho Pedro, aqui vai ser Joãozinho, arroba, Joãozinho, arroba, e-mail.com.br. Vou mandar executar, cadastrou, agora se eu vier e colocar Select Todos From Users, você vai ver que tanto a coluna Updated At, como Created At, pegou aqui a mesma data, tá aqui, 1,49 e aqui apareceu 1,49 e 31, certo. E agora, se eu quiser atualizar esse Joãozinho, o que eu vou fazer? Vai ser Update, Update, Users, Set, vai ser Name, Name igual, vamos supor que seja Joãozinho Santos. Vou colocar o nome e o sobrenome no Name mesmo, não tem problema nenhum. E vou colocar Where, Id, vai ser igual qual Id que eu quero atualizar. Eu quero pegar o Id 10, que é o do Joãozinho, e vou passar aqui o 10, mandar executar, não deu erro nenhum, agora Select Todos From Users, mandar executar. Veja que aqui agora, nesse Updated At, ele apareceu uma outra data, apareceu 1,50 e 22, já o Created At, que quando ele foi cadastrado, apareceu 1,49 e 31. Isso daqui é muito, mas muito importante, você trabalhar em praticamente todas as suas tabelas. Inclusive, eu, no meu portal, em praticamente todas as tabelas que eu criei, eu criei o Created At e o Update At, para você ficar sabendo sempre quando tem algum cadastro e sempre quando tem alguma atualização. E também para você mostrar para o usuário quando ele cadastrou alguma coisa, por exemplo, quando ele cadastrou algum comentário no seu site. E caso ele atualizar esse comentário, ele vai ser atualizado somente nesse Updated At. Daí você mostra, caso foi atualizado, a data que ele foi atualizado. Enfim, tem várias utilidades para você trabalhar com o Created At e com o Updated At. Eu vou mostrar um outro exemplo para você. Eu vou pegar aqui esse Joana, com ID3. Eu vou voltar aqui, com o Update, com o ID3. Vai ser, é, Márcia. Perfeito, agora eu vou mandar executar de novo. Executei. Select Todos, Select Todos From Users. Vamos dar uma olhada no ID3. Está aqui o Márcia. A data que ele foi cadastrado, esse daqui. Olha a data que ele foi atualizado. Foi atualizado agora. 1,51 e 53 segundos. Então, é assim que você vai trabalhar com o Created At e com o Updated At. Agora, em praticamente todas as tabelas que você for criar. Valeu, um abração e até mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau.